Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 23 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Aquário, este é um dia crucial para gerenciar suas reações e focar em como você responde às situações e às pessoas ao seu redor. O universo lhe envia uma mensagem clara. Ao assumir o controle de suas emoções e reações, você está assumindo as rédeas do seu destino. Este check-in não apenas coloca você em uma frequência de abundância, mas também o prepara para recompensas significativas que já estão surgindo no horizonte. O dia de hoje chama você para ser decisivo e agir com intenção clara. Reflita sobre suas motivações e o propósito por trás de seus objetivos. Se você está em busca de uma promoção, descubra o porquê. Além do aumento salarial, o que você espera que essa mudança traga para sua vida? Talvez seja a paz de espírito, a liberdade de aproveitar a vida sem se preocupar com o custo, ou simplesmente o orgulho de realizar um sonho de longo prazo. Esclarecer esses motivos irá impulsioná-lo para a frente, alinhando suas ações com seus desejos mais profundos. No que diz respeito às relações pessoais e profissionais, é um momento de ser magnético, de atrair as pessoas certas para você. Ao gerenciar suas reações e optar por não se envolver em energias negativas, como fofocas ou reclamações, você se torna mais atraente para as pessoas ao seu redor. Esta atração não se limita ao pessoal, mas também se estende a colaborações e oportunidades profissionais. Financeiramente, espere grandes desenvolvimentos. Você está em um ponto de inflexão onde seu foco e suas decisões podem levar a investimentos significativos ou ganhos inesperados. Tome decisões com confiança, guiado pela razão e não pela emoção, e você verá como o universo o apoia em cada passo. Por fim, lembre-se de que o poder está dentro de você, nos seus pensamentos, emoções e ações. Hoje, cultive ótimos hábitos e construa uma base sólida para o futuro. Não busque a perfeição, mas sim o progresso constante. Essas ações não só melhoram o seu dia a dia, mas também o preparam para aproveitar as oportunidades que estão por vir. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1 A primeira carta sugere a importância de organizar o seu espaço habitacional. Existe uma energia em sua casa que precisa fluir harmoniosamente, e isso pode exigir uma limpeza física ou energética. Pode ser algo tão simples como consertar um relógio que não funciona ou reorganizar seus móveis. Mantenha seu espaço arrumado para que as energias positivas possam circular livremente, o que lhe trará golpes de sorte e melhorias em sua vida. Carta 2 O enforcado O enforcado representa uma pausa necessária, um momento de reflexão e descanso. Essa pausa permitirá que você veja as coisas sob uma nova perspectiva e descubra oportunidades que antes passavam despercebidas. É fundamental aproveitar esse momento para perceber o que você realmente precisa mudar ou ajustar em sua vida para que o fluxo de energia e sorte seja mais constante e positivo. Cartão 3 10 de ouros O 10 de ouros indica que você está atingindo um estágio de realização e estabilidade. Você trabalhou muito e agora pode ver os frutos de seus esforços. Esta carta fala das reuniões familiares, das comemorações em casa e da riqueza que advém da união e do esforço conjunto. Mantenha essa energia positiva e aproveite os momentos de sucesso e abundância que estão por vir. Cartão 4 Página de copas A página de copas simboliza a chegada de novas emoções e sonhos. Esta carta convida você a seguir suas paixões e emoções, embora com cautela. É um momento para sonhar e planear, mas também para ser realista quanto ao S recursos e esforços necessários para transformar esses sonhos em realidade. Ouça seu coração, mas mantenha os pés no chão. Carta 5 5 de copas O 5 de copas lembra que mesmo que você tenha enfrentado decepções ou perdas, sempre há algo positivo em que focar. Esta carta exorta você a deixar a dor para trás e olhar para o futuro com esperança e determinação. Existem novas oportunidades esperando para serem descobertas, mas primeiro você deve abrir mão daquilo que não lhe serve mais. Hoje é um dia para o aquariano se concentrar na limpeza e organização do seu espaço, permitindo que as energias positivas fluam livremente. Reserve um momento para fazer uma pausa para refletir e ver as coisas de uma nova perspectiva. Reconheça suas conquistas e comemore com seus entes queridos, mantendo uma atitude positiva e grata. Permita-se sonhar e seguir suas paixões, mas com uma abordagem realista e prática. Deixe para trás as decepções do passado e abra seu coração para as novas oportunidades que estão surgindo em seu caminho. Mantenha a fé e a crença de que as coisas vão melhorar e confie que sua sorte está mudando para melhor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aquário, hoje é um dia ideal para avaliar como você administra suas finanças e como suas reações influenciam suas decisões econômicas. O universo lembra que controlar suas respostas, AOS Desafios Financeiros é a chave para alcançar a abundância. Cada vez que você reage com negatividade ou medo a uma situação financeira, você está abrindo mão de seu poder e diminuindo suas chances de sucesso. Esse controle emocional não só permitirá que você tome decisões melhores, mas também o preparará para receber recompensas significativas. Seja uma promoção no trabalho, um retorno do investimento ou até mesmo uma herança inesperada, as portas da prosperidade estão abertas para você. Porém, para que essas oportunidades se concretizem, é preciso agir com intenção e clareza. Definir metas financeiras claras e trabalhar diligentemente para alcançá-las é essencial. Reflita sobre por que você deseja atingir determinadas metas financeiras. Além do dinheiro em si, o que você espera que esses ganhos tragam para a sua vida? Talvez seja a tranquilidade de saudar suas dívidas, a liberdade de desfrutar de experiências sem preocupações financeiras ou o orgulho de alcançar um objetivo de longo prazo. Esclarecer essas motivações o ajudará a manter o foco e a determinação. Além disso, este é um momento perfeito para investimentos de longo prazo. Considere onde você pode colocar seu dinheiro para trabalhar para você no futuro. Seja por meio de investimentos no mercado de ações, no mercado imobiliário ou até mesmo na sua própria educação e desenvolvimento profissional, tomar decisões informadas e estratégicas o deixará mais próximo da estabilidade financeira que você busca. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de junho são 20, 13, 45, 11, 9, 37. Amor diário No campo do amor, hoje é essencial que você examine como suas reações afetam seus relacionamentos. Assim como nas finanças, controlar as respostas emocionais é crucial para manter um relacionamento saudável e equilibrado. Cada vez que você reage impulsivamente a um conflito ou mal-entendido, você pode estar afastando a pessoa que ama. O universo incentiva você a administrar suas emoções com sabedoria e paciência. Ao fazer isso, você não apenas melhorará a qualidade de seus relacionamentos atuais, mas também se tornará mais atraente para potenciais parceiros. A capacidade de manter a calma e responder com amor e compreensão, em vez de reagir com raiva ou frustração, é uma qualidade que atrairá pessoas que valorizam a paz e a estabilidade emocional. Hoje é um bom dia para estabelecer intenções claras em seus relacionamentos amorosos. Reflita sobre o que você realmente deseja em um parceiro e em um relacionamento. Você está procurando alguém com quem compartilhar seus sonhos e aspirações? Alguém que te apoia e te inspira a ser a melhor versão de si mesmo? Ser claro sobre o que você deseja o ajudará a atrair a pessoa certa e a construir um relacionamento baseado no respeito e compreensão mútuos. Por último, lembre-se de que o amor próprio é a base de todos os relacionamentos saudáveis. Antes de procurar o amor em outra pessoa, certifique-se de nutrir e cuidar de seu relacionamento consigo mesmo. Ao fazer isso, você não apenas melhorará seu bem-estar emocional, mas também estará em melhor posição para oferecer amor e apoio genuínos, AOS, outros. No trabalho No trabalho, hoje é um dia para assumir o controle de suas reações e focar em seus objetivos com determinação e clareza. O universo lembra que a maneira como você responde AOS desafios do trabalho pode influenciar significativamente o seu sucesso profissional. Cada vez que você reage de forma negativa ou impulsiva a uma situação no trabalho, pode estar perdendo oportunidades valiosas. Controlar suas emoções e respostas é fundamental para avançar em sua carreira. Ao manter a calma e agir com intenção, você não só se destacará como um profissional equilibrado e confiável, mas também abrirá portas para novas oportunidades. Seja uma promoção, um novo cargo ou um projeto interessante, sua capacidade de lidar com situações com inteligência emocional será reconhecida e recompensada. Hoje é um bom dia para definir metas claras e trabalhar diligentemente para alcançá-las. Reflita sobre o que você realmente deseja alcançar em sua carreira e por quê. Você está procurando uma promoção para melhorar sua situação financeira? Você quer uma mudança de função para se sentir mais realizado e motivado? Ser claro sobre seus objetivos e motivações o ajudará a manter o foco e a determinação necessários para alcançá-los. Além disso, este é um bom momento para desenvolver hábitos de trabalho sólidos e eficazes. A chave para o sucesso a longo prazo reside na consistência e disciplina. Estabeleça rotinas que o ajudem a ser mais produtivo e a gerenciar melhor seu tempo e recursos. Ao fazer isso, você não apenas melhorará seu desempenho atual, mas também se preparará para desafios e oportunidades futuras. Saúde Hoje é um dia para prestar atenção à sua saúde e bem-estar, tanto físico quanto emocional. O universo lembra que suas reações e a forma como você lida com o estresse podem ter um impacto significativo em sua saúde geral. Cada vez que você reage negativamente ou permite que o estresse aumente, você compromete seu bem-estar. Controlar suas emoções e respostas é crucial para manter uma boa saúde. Ao gerir o estresse de forma eficaz e responder com calma a situações desafiantes, não só melhorará o seu bem-estar mental, mas também fortalecerá o seu sistema imunitário e a saúde física. Praticar técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, pode ser de grande ajuda. Hoje é um bom dia para estabelecer hábitos saudáveis que ajudem a manter o equilíbrio entre corpo e mente. Reflita sobre suas rotinas diárias e procure maneiras de incorporar mais atividade física, uma alimentação balanceada e tempo para descanso e recuperação. O exercício regular não só melhora a saúde física, mas também é uma ótima maneira de reduzir o estresse e melhorar o humor. Além disso, é importante prestar atenção ao seu bem-estar emocional. Passe algum tempo fazendo atividades que façam você se sentir bem e o ajudem a relaxar. Seja lendo um bom livro, passando tempo com seus entes queridos ou simplesmente aproveitando um momento de tranquilidade, cuidar da saúde emocional é essencial para o seu bem-estar geral. Lembre-se que a sua saúde é a sua maior riqueza e, ao cuidar dela, você está investindo em uma vida mais feliz e plena. Família e amigos Na esfera familiar, hoje é um dia para focar em como suas reações afetam o relacionamento com seus entes queridos. O universo lembra que controlar suas respostas emocionais é crucial para manter a harmonia e a paz no lar. Cada vez que você reage de forma impulsiva ou negativa a uma situação familiar, pode estar criando tensão e conflito desnecessários. O controle emocional não só permitirá que você lide melhor com situações desafiadoras, mas também ajudará a fortalecer os laços familiares. Ao responder com calma e compreensão, você estará criando um ambiente de respeito e apoio mútuo. Esta abordagem não só beneficiará os seus entes queridos, mas também lhe dará uma maior sensação de satisfação e felicidade nas suas relações familiares. Hoje é um bom dia para definir intenções claras nas interações familiares. Reflita sobre o que você realmente deseja alcançar no relacionamento com seus entes queridos. Procurando mais tempo de qualidade juntos? Você quer melhorar a comunicação e a compreensão? Ter clareza sobre seus objetivos familiares o ajudará a tomar medidas concretas para alcançá-los e a criar um ambiente mais harmonioso e amoroso em casa. Além disso, este é um momento favorável para cultivar hábitos familiares saudáveis e eficazes. A chave para a harmonia familiar a longo prazo reside na consistência e na disciplina. Estabeleça rotinas que promovam a conexão e o apoio mútuo, como jantares familiares regulares, atividades compartilhadas e tempo dedicado à comunicação aberta e honesta. Ao fazer isso, você não apenas melhorará a dinâmica familiar atual, mas também se preparará para enfrentar juntos quaisquer desafios futuros. Compatibilidade Hoje é um bom dia para explorar a compatibilidade com outros signos do Zodíaco e como esses relacionamentos podem influenciar sua vida. O universo lembra que a maneira como você se relaciona com os outros pode ter um impacto significativo no seu bem-estar e sucesso. Cada signo possui características únicas que podem complementar ou desafiar as suas, e compreender essa dinâmica pode ajudá-lo a navegar melhor em suas interações. Aquário Você é conhecido por sua mente aberta e desejo de inovar. Essa característica o torna especialmente compatível com signos como Gêmeos e Libra, que compartilham seu amor pela comunicação e pela troca de ideias. Com Gêmeos, você pode esperar uma conexão intelectual profunda e uma conversa estimulante. Com Libra, você encontrará um parceiro equilibrado que valoriza a harmonia e a colaboração. No entanto, também é importante reconhecer os desafios que podem surgir com determinados sinais. Por exemplo, Touro, com sua abordagem mais prática e teimosa, pode entrar em conflito com sua natureza mais livre e experimental. Encontrar o equilíbrio e respeitar as diferenças é fundamental para manter uma relação harmoniosa com signos que podem ter uma visão de mundo diferente da sua. Hoje, preste atenção às suas interações com os diferentes signos do Zodíaco. Observe como suas reações e respostas podem influenciar a dinâmica de seus relacionamentos. Ao compreender e valorizar os pontos fortes e fracos de cada signo, você pode melhorar seus relacionamentos e criar conexões mais significativas e enriquecedoras. Sua cor da sorte hoje A cor preferida de você hoje, Aquário, é o azul claro. Este tom irá ajudá-lo a encontrar calma e clareza, reforçando a sua capacidade de gerir as suas emoções e reações com serenidade. Leve algo dessa cor com você hoje para se sentir mais equilibrado e em sintonia com o universo. A frase do dia A frase do dia para você é O amor é meu superpoder Esta afirmação irá lembrá-lo da importância de agir com amor e compaixão em todas as suas interações, fortalecendo seus relacionamentos e atraindo abundância para a sua vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia!